É uma inovação, é a primeira vez que nós estamos utilizando no mundo essa tecnologia para esse tipo de aplicação que é a mobilidade terrestre. Na Europa eles utilizam muito nos trens de alta velocidade, por isso pode chegar a 198 km por hora que ela mantém a estabilidade e tem acesso a banda K de alta velocidade. Então é a primeira vez que hoje nós estamos lançando no mundo, no Brasil, como terrestre, a gente já fez os testes aqui em Brasília com mais de 17 empresas ou instituições do governo federal e agora a ViaSat, que é a nossa parceira, está aqui o presidente da ViaSat, essa tecnologia também será levada para os transportes intermunicipais, interestaduais das empresas de ônibus para ter também agora aqueles que andam nos ônibus para ter acesso a internet de alta velocidade. Então nós estamos levando também banda larga, não só para quem está nos aviões, como já levamos hoje, como também para aqueles que vão estar em mobilidade nos ônibus, sem contar com as apresentações que a gente vai fazer também aqui na frente para as empresas e instituições de Estado que precisam desse tipo de serviço em áreas remotas de difícil acesso. Então a solução tecnológica híbrida, utilização da banda CA com o LTE e pode ser utilizada em qualquer parte do território nacional. Essa é a grande vantagem, nós vamos ver adiante a cobertura do nosso satélite. O Wi-Fi Brasil móvel, terrestre, já vem pronto para termos velocidades via banda CA, de download de 20 megabits por segundo e upload de 2 megabits por segundo. Então já vem com Wi-Fi também pronto dentro da viatura, ou no caso nos ônibus, nos instalados, que vão fazer transportes intermunicipais e interestaduais Brasil afora. Podem fazer videochamadas, podem usar o WhatsApp, é totalmente independente, você comunica com o mundo, você entrou no acesso à internet, você fala com quem queira, pode comprar, vender, transferir recursos, etc., que é tranquilo, sem nenhum problema. Então esse Wi-Fi móvel, ele pode atingir, como a gente falou, velocidades baixas, andando aqui na cidade, ou velocidades mais altas, por exemplo, caso a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, tem necessidade de dar uma esticadinha, é necessário, ela não perde a aderência às comunicações satelitais. A gente está muito feliz de poder trazer para o Brasil essa inovação. A gente trouxe engenheiros aqui dos Estados Unidos, da Suíça, e testes que a gente vem realizando há muito tempo, e a gente acha que é uma oportunidade enorme para o Brasil de poder atender essa necessidade que existe, não só através dos pontos fixos, como o Jarbas colocou, que a gente já tem hoje através do contrato do GESAC, mas também de dar essa mobilidade em regiões em que os órgãos do governo vão, mas não tem, em algum momento perde a conexão das, digamos, das grandes operadoras. É uma solução nova, é uma solução híbrida, normalmente as soluções que existem no mercado, ela é totalmente satélite, ou totalmente LTE, ou totalmente Wi-Fi. Então a inovação que a gente traz aqui é exatamente essa, ter a possibilidade de poder utilizar o melhor custo-benefício, dependendo da localização que esteja o transporte, o carro, e a gente pretende expandir isso também para o mercado privado, através de empresas de ônibus, como o Jarbas falou, uma viagem longa, por exemplo, um Brasília-Belém, a conexão faz toda a diferença no entretenimento e na forma com que as pessoas que estão no transporte possam passar esse período. Os Correios respondem, o senhor sabe, por cerca de 43% de toda a logística do país. Nós temos 2.550 caminhões que rodam aí, levando correspondência aos 5.750 municípios do país, contando muito com o apoio da nossa Polícia Rodoviária Federal, muito. Temos protocolos de cooperação, mas que esse serviço, ministro, vai ser um ganho muito grande para a empresa em termos de rastreamento, em termos de segurança para as nossas operações e para os nossos operadores também. Então eu vejo que essa iniciativa é muito produtiva para a empresa brasileira de correios e teléfonos. Eu estava observando esse protótipo que vocês fizeram hoje para demonstrar e imaginando aonde a gente poderia chegar com isso. Vendo aqui a PRF. Lá no nosso estado, por exemplo, você sai de Macaíba, já sai do ao celular, vai voltar 15, 20 minutos depois. E essa solução híbrida faz com que vocês, quando estiverem em uma operação, vocês utilizem o 4G ou o 5G, se Deus quiser rapidamente já ter o 5G, mas que vocês também, quando cair o sinal, entrem no satélite. Vocês vão ter internet para fazer qualquer tipo de operação, sensível que ela seja, que tenha uma parceria com as outras polícias, com o Ministério Público, a fronteira do Brasil é muito grande e nós não temos conexão.